Olá, Dr. Rondó. Nessas épocas de mudança brusca de temperatura, entrada do inverno, somado com o estresse que nós já estamos tendo de pandemia, sem dizer no caso de aparecimento ou não de uma doença, ou eventualmente só o emocional dessa situação toda, pode promover queda imunológica. E nessas situações, com certa frequência, pode aparecer viratona o vírus da herpes. Entenda bem, 80% das pessoas têm esse vírus inativo, mas nessas situações ele tende a se manifestar. Bom, tem dois tipos de herpes, basicamente, o herpes tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1 é no lábio, na região labial, e o tipo 2 nos genitais. Então é muito importante que nesses momentos, quando começam aquela sintomatologia, aquela sensação de formigamento, de vermelhidão, o surgimento de pequenas bolhas, você pode agir como? Você pode com um cotonete molhar em vinagre de maçã 3, 4 vezes por dia e passar na lesão. O mesmo você pode fazer com vitamina E, com óleo de coco. E eu deixo aqui uma dica que eu acho genial, que é o mel. O mel puro, óbvio. Ele age como se fosse o aciclovir. Estudos mostram que ele tem efeito semelhante. É muito interessante. Então você pode passar e ele vai ajudar a colaborar na remissão, evitar replicação desse vírus e atenuar essa inflamação. Bom, além disso, há fitoterápicos maravilhosos que podem agir nesse sentido. Eu considero o mais interessante deles a equinácea, que estimula seu sistema imunológico. Além disso, você pode usar um aminoácido, a L-lisina, que também ativa seu sistema imunológico. Especialmente quando você vai entrar em momentos de estresse e já começar a usar um ou outro desses elementos. O zinco, tanto na forma de óxido de zinco, que você pode passar na lesão, ou eventualmente tomar o comprimido de zinco, também ajuda a evitar a eclosão desse vírus ou a proliferação. Então é muito interessante. É louvera que a babosa também age nesse sentido. Pode ser tópico ou pode ser tomado. São estratégias que só vão somar a seu favor nessa situação. E tem a epizoster, que ocorre mais em idosos ou em situações de, eventualmente algo mais complicado, ocorre. Ou na face, de um lado ou outro da face, ou num lado ou outro do corpo. Essa já tem uma manifestação mais importante, durando até um mês, com uma dor bem desafiadora. E aí sim, requer um tipo de abordagem um pouco mais sofisticada. Mas isso que eu já lhe passei, eu acho que na imensa maioria dos casos pode lhe ajudar. E assim você já muda a sua abordagem, evitando que o processo se alastre e se desenvolva por muitos dias. Assim você evita que depois da epiz vire uma infecção e aquilo se prolongue. Para evitar essa situação, seja preventivo. Começaram os sintomas, já é o momento de intervir. Aí sim, você está agindo da melhor forma para ter uma remissão mais rápida possível. Bom, se você gostou desse vídeo, clique aqui. Se quiser receber novos vídeos, clique aqui. Quer saber mais sobre epizoster, sobre todos esses suplementos, esses fitoterápicos, essas estratégias? Entra no meu site, doutorrondol.com e você vai encontrar tudo o que você precisa saber sobre esse assunto. E também sobre outros, como queda imunológica, como ativar a parte imunológica de outras maneiras. Mas era isso que eu tinha que passar nesse momento para você. Espero que você passe bem nesse período de inverno, protegido e com o máximo de saúde. É isso. Obrigado.